Olá, hoje é sábado, dia 4 de setembro de 2021, tá uma chuva aqui na tela, tá uma tristeza, hoje não tô legal, tô mal, tô triste, e eu vou falar o porquê. Sábado passado eu iniciei uma promoção aqui no canal, pra quem quer ganhar aí um canal montado, com as artes prontas, né, então tá aqui o vídeo, o que você tinha que fazer, você tinha que seguir a gente no Instagram, você tinha que vir aqui, marcar 5 pessoas nessa foto, eu achei que ia ser o sucesso, mas não foi, não foi o sucesso. Nós tivemos aí, eu ia até fazer um sorteio, já tava até pesquisando aqui como que faz sorteio, né, no Instagram, porque tem uma ferramenta aí que você pega lá o link da promoção que você fez, joga lá, todo mundo que curtiu aqui, né, aí ele pega todas as pessoas que curtiram e sorteia uma pessoa pra você, se você quiser, você pode sortear duas, três, né, quantas você quiser. Então eu falei, pô, deixa eu já pesquisar isso aí, né, pra fazer um negócio justo, né, sem chucho. Bom, mas aí, pra minha pequena tristeza, apenas a nossa amiga Neuza Maria aqui, que curtiu. Então, valeu aí Neuza, nem vou rodar o sorteio, você já ganhou. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo, eu não estou suportando mais, eu estou no limite, Brasil, eu não tenho vergonha de falar isso, eu não suporto mais, eu não tenho dormido mais, eu não consigo comer direito mais, eu não tenho vivido, eu não suporto mais, eu cheguei no limite. Eu estou sendo honesto aqui, né, estou mostrando o resultado. É verdade, quer dizer, às vezes não. Poderia falar que foi feito um sorteio e tal, e você foi a ganhadora, né, mas no caso aqui, você levou muita sorte. Eu não, né, mas você levou muita sorte. Você está falando sério? Ih, rapaz. É, cara, é triste porque... Putz, cara. Que foi só você, então depois eu vou entrar em contato aí com você depois que eu postar o vídeo e aí a gente vai desenvolver aí um canal pra você com o conteúdo que você escolher. Aí eu vou fazer as artes aí pra você e vou te ajudar também dar alguns conselhos. O que eu puder te ajudar aí, eu vou te ajudar com o seu canal. Beleza? No mais, é isso aí, valeu. Eu ia falar obrigado a todos que participaram da promoção, né, então eu vou falar obrigado, Neuza, por ter participado da promoção. Ok? E se alguém se comoveu e vai querer participar de alguma próxima promoção, fica atento aí que logo eu lanço outra. Depois do sucesso da primeira, eu não vejo a hora aí de lançar, né, a próxima promoção. Mentira! Que isso, Heitor? É mentira dele! Belezinha, pessoal? Não esquece aí de curtir os nossos vídeos, dá like, quem não é inscrito, se inscreve aí no canal, dá uma força aí pra gente, como vocês viram, a moral tá baixa, né, a gente tá precisando. Beleza? Valeu! E aí Étiquaria! É importante! É importante!